E nós vamos lá desenhar o molde, ele pode ser usado como um moletom, como ele pode ser usado com a blusa de pijama também. Minhas costas é 40, eu vou trabalhar com 20 e o pescoço eu vou trabalhar com 8. Na frente, as costas eu vou fazer primeiro, caída do ombro eu vou fazer com 3, o pescoço eu vou fazer com 3, porque eu vou botar ribana nele, tá? Eu vou botar um acabamento de ribana, então ele vai ficar mais caidinho, aqui também vai ficar com 3, tá? E nós vamos fazer uma base simples mesmo de blusa, vou trabalhar de novo com o mesmo 40, que é pra eu, o mesmo valor daqui eu vou trabalhar aqui, o peito dele é 108, 54, dá 27, vou trabalhar com 27, e o comprimento dela é 68, então deixa eu ver aqui, 50, na sessão, tem isso que é meu papel aqui, oxe, deu certinho aqui, ó, como é uma blusa base e ela é masculina, ela vai ser pra casaca de masculino, eu vou usar o mesmo valor embaixo e em cima, aqui eu botei quanto mesmo, que eu já nem me lembro mais, 28? Era 27, eu botei 28, não tem problema, até é bom porque ele é malinha, né? 28, e aqui também vai ficar com 28, vou fechar a lateral, essa é a base de, é mais ou menos do tamanho G, aqui é dobra das costas, dobra costas, aqui o fio corre assim, e aqui nós fizemos uma cavinha assim, olha as nossas costas aqui, prontinho, viu como é fácil? Simples, né? Bem fácil de ver e de fazer. Agora eu vou desenhar a frente, que é praticamente, vai dar esse papel? Esse não vai dar, mas esse, é praticamente a mesma coisa. Então, vamos desenhar aqui a frente dele, o mesmo sistema, o 20 da cava, o 20 das costas, por 8 do pescoço, aqui, a única coisa que é tudo por 8, né? Que é para poder fazer um bom pescoço, depois eu vou dar mais uma abaixada aqui. Vou alterar ainda esse pescoço um pouquinho. A caída do ombro aqui, continua por 3, a cava continua por 20, a mesma coisa. Olha só, meninas. E aqui a gente fez para o 28 lá, né? Então, vamos tirar o mesmo 28. Comprimento 58, eu vou usar todo o papel, já vi que é o que precisa. E aqui eu vou fazer o mesmo 28 aqui embaixo também, que é a margem de lateral agora. E ficou com um total de 58, né? Que eu falei? 58. Não, só um minutinho para eu ter certeza. Vamos fazer aqui na medida, e aí... 68. É isso aí. Deu certo. Aqui eu entro um centímetro e meio. Está aí feita a nossa frente. Essa frente do moletom. Eu vou descer mais 2 centímetros aqui, porque eu vou pôr uma ribana aqui, ó. Aqui ficou com um. Vou ter que tirar um aqui também, então. Aqui também vou ter que tirar um daí. As costas eu alterei igual, viram? Aí, se você quiser fazer um bolso de canguru, faz um bolsozinho com 18. Aí é opcional, né? O bolso. Eu só vou desenhar para vocês terem uma ideia, porque eu vou fazer a blusa, mas eu não vou fazer bolso nele. Só para vocês terem uma ideia de como faz. Aqui você pode fazer nesse sentido assim, ó. Aí é opcional, né? É uma questão de desenhar a peça, ó. Sabe aquele bolso, né? Tradicional. Está aí, ó. Agora eu vou recortar ele para vocês e eu vou trazer as medidas das ribanas, como eu faço as ribanas, tá? A ribana, para quem não conhece aqui no sul, a gente chama de ribana, mas é o punho. Se vocês quiserem saber como vocês tiram a medida da parte de cintura, a gente usa aproximadamente 30% menos do que você tem aqui. Você vai unir as duas laterais que estão aqui, ó. Seria as duas laterais, né? Você vai unir elas aqui e você vai tirar essa medida aqui. Você está com 57, 57. Vamos ver quanto é que ela dá duplicada, que eu não estou preguiça de fazer conta hoje. 114 de cintura. Você vai tirar, você divide ela por quatro e tira uma parte fora e ela fica um apertado bem legal. Ó, 114 dá 57. Você tira 27 centímetros, né? Que daí dá certinho. 114, tirando, dividido dá 57. Dá 28 em torno de 28. Então vai dar 28 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vai 12, 2 vezes 3, 6, 7, 8. 84 centímetros, 84 por... Aí a altura do punho, da ribana, é seu critério. Você faz com uns 10, com 14, eu acho que ficava legal, com 12. 84 por 12 de altura. Então ela vai ficar assim, né? Um punhozinho colocado assim. 84 assim, por 12 assim. Aqui. Aqui no pescoço você tira a medida e faz o mesmo processo. Né? Deixa eu ver quanto é que deu aqui. Aqui deu 34. Deu 17 com mais 54. Aqui uma média de 50 centímetros já tava bom. Ó, 50. Aí faz ele menorzinho aqui no pescoço. No pescoço geralmente ele é mais estreito. E por 6 ele vai ficar bom. 50 centímetros por 6. Aí é opcional também, né? Vou fazer uma manguinha, que eu não fiz uma manguinha. Quero fazer pra vocês verem. Vou dobrar meu papel no meio. As meninas que têm dificuldade de manga. Ó, tá aqui. Você dobra o seu papel no meio. Vai fazer quanto de largura? O mesmo que você fez sua cava. O mesmo 20. Poxa, tem que ver aqui, não vai dar. Fazer assim e depois eu emendo meu papel. Não, vou emendar antes pra não dar confusão. Só um pouquinho. Tá. Dobrei, emendei meu papel, dobrei. Vou fazer 20. Que é a largura das minhas costas. Pelo comprimento que eu escolhi minha manga. Minha manga eu escolhi... 50 e... Onde é que tá a minha anotação? Aqui. Com a minha manga, 60 e 5. Aqui. Com 24 embaixo. Aqui, a cabeça da minha manga, eu vou usar o mesmo, o mesmo valor do meu ombro. 12, eu tirei mais um, lembra? 13 centímetros. 13. E vou fechar a minha cabeça de manga. Vou dividir o meio aqui no 10. Meu Deus, que 13 é mais louco. É, fica a torturinha, tá? Vou dividir aqui no 10. No 13. E vou fazer as anotações atravessadas, ó. Vou descer um centímetro, vou subir um centímetro. Aqui. E aqui. Vira a manga aqui, meninas. Agora eu levo direto lá embaixo no punho. A minha ribana aqui no punho... Tá com 13, 26. Vou deixar ela com 20 aqui. 20. Pela mesma largura que eu fiz embaixo. Por 12. Certo? Pode fazer pijama, assim fica muito bom os pijaminhas feitos assim. Ó, aí eu recorto na parte traseira aqui, ó. Na parte que ficou alta. Aqui eu desci um centímetro e meio, aqui eu subi um centímetro e meio. Quem tem dificuldade de manga, todos os videozinhos que eu tenho feito no canal, eu tenho feito manga, tá? Ó. Agora eu abro e recorto só de meio para lá, ó. Aqui, a nossa manga do casaco. Então, a nossa manga, as costas. E a frente. Não vou fazer bolso, porque ele não vai querer de bolso. Então, é só fiz só para vocês verem. Aqui é dobra do tecido. Ok? E o fio corre assim. Só isso. Esse aqui não tem muito segredo. Esse aqui é um casaco de pijama mesmo. Bem tranquilão, bem muletonzinho assim mesmo. Ok, meninas? Dá um like lá. Tchau.